Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e para mais uma entrevista com um convidado muito especial, onde vamos tentar perceber aqui qual tem sido o percurso e as razões do seu sucesso e que têm levado a que as empresas que gere sejam sucesso atrás de sucesso. Muito obrigada pelo convite, connosco Paulo Silva. Obrigado, eu. Sejam bem-vindos aqui ao nosso humilde escritório. Então, Paulo, olha, isto é uma conversa, não é uma formalidade de uma entrevista, é uma conversa e, acima de tudo, para quem não te conhece, quem é o Paulo Silva? O Paulo Silva é um curioso, que foi um bocado por aí, por ter sido sempre uma pessoa curiosa com a vida e com vontade de perceber como é que as coisas funcionam e como é que as coisas acontecem. Fui sempre atrás, tento estudar e perceber e fazer e descobrir se era aquilo que estava a ir atrás. E, então, isso levou-me de ser um estudante de Engenharia Informática, ou melhor, de ser um estudante de Informática no décimo segundo, um geek, hoje ter sete empresas que têm nada a ver com a Informática. Quer dizer, agora a última, sim, finalmente, tem a ver alguma coisa com a Informática. Falta do Haiti, que está descontente. Há esperança para fazer um twist aqui para outra área? Apesar que o Haiti é uma área bastante interessante. Mega, mega, mega. E com imensa saída, não é? Para quem quer. Sim, nunca tinha acontecido porque, de repente, a vida deu um turn gigante e foi para outras áreas. Então, sete empresas? Neste momento, uma holding, seis empresas, sim. Então, isto são sete, consegues enumerá-los ou já as perdeste? Sim. E de que áreas? E de que áreas? Vá, vamos aqui para o momento, porque quem te está a ver também. Pronto. Então, a New Sheet é a holding, que detém a sociedade das outras seis empresas. Ok. E de alguns investimentos que temos noutras áreas. E depois temos a New Collective, que é a produtora de eventos. Ok. Que, na verdade, foi o catalisador para tudo o que aconteceu a seguir. Na verdade, a New Sheet, antes era a produtora de eventos e depois é que, com a fusão que fizemos com a Age Collective, a New Sheet passou a holding e a New Collective passou a ser a empresa de eventos. E isto surge porque nós começamos a fazer eventos e começamos a ter necessidades. E isto sempre foi o mindset muito de como nós temos. E o evento mais emblemático, que se calhar as pessoas conhecem? Os mais antigos vão-se lembrar do Rebel Bingo, que foi o primeiro evento interativo que nós fizemos aqui em Portugal, que criou, assim, uma onda gigante, porque começámos a fazer tours a nível nacional por nove cidades e eventos escutados com bilhete em que é pré-venda, que era uma coisa que não se fazia muito na altura. E depois, agora, mais recentemente, o Revenge of the Nineties, que foi, assim, o último a explodir. Portanto, essa era a empresa de organização de eventos. Sim. E isto foi, como eu dizia, foi a empresa que fez o catalisador do resto de tudo que foi acontecendo, porque quando tínhamos a empresa de eventos estávamos a precisar de digital. Então, começámos a desenvolver um departamento digital que, eventualmente, virou uma empresa que agora acabámos também de fazer uma fusão com outra empresa que é a Slide Lab e que nasce a Brain Story. A nossa empresa de digital se chamava Swan Punch. A empresa da Margarida do João se chamava Slide Lab e agora fundimos as duas. A Slide Lab faz apresentações com Brand Storytelling, PowerPoints, PDFs, etc. E estavam com muita vontade de trabalhar o digital e nós estávamos à procura de parceiros para criar uma estrutura ainda maior dentro do Brand Storytelling, mas neste caso do digital, porque o Brand Storytelling é aqui um bocado a dinâmica do grupo inteiro. E, então, fizemos a fusão com a empresa deles agora em novembro e nasceu a Brain Story. Pronto, então, New Collective, a Brain Story, a Megaforce é uma empresa de trabalho temporário. Fazemos a formação de equipas específicas para clientes e depois fazemos deploy em centros comerciais ou em escolas ou roadshows ou etc. Trabalhamos a conta da WTF a nível nacional. E algumas outras contas pequenas, os Gormitis, se tiverem filhos, sabem exatamente. Distribuição de Gormitis por aí também, etc. Em termos de ativação de marca. Depois temos a UAM, que também nasceu, mais uma vez, necessidade, porque tínhamos a empresa de eventos e estávamos a comprar artistas a outras agências e, então, decidimos, ah, vamos fazer uma agência só para a contratação de artistas para as nossas... E, de repente, começou a vir um artista nacional, dois, três, quatro. O UAM, quando começou, foi responsável pelo lançamento do Agir, há uns anos atrás. Depois tivemos o Paulo de Carvalho, o DJ Vibe, uma série de artistas na agência. E, depois, temos também a MedStudios, que nos amistaram aqui as luzes. É verdade, hoje, como está um dia assim, meio nubulado, precisamos aqui de um auxílio de umas luzes. A MedStudios era o nosso fornecedor de vídeo. Eles praticamente só trabalhavam para nós e era uma estrutura muito pequenina e nós, na altura, fez-nos muito sentido apostar neles e fazer-lhes uma proposta de comprar metade da empresa deles, numa ótica de lhes dar estrutura e de aumentar e deles poderem crescer. E têm crescido 200% ao ano para aí ou 300% ao ano, o que é incrível. Neste momento, o Paulo Vintém, lembram-se dos 10 anos, que tinha uma produtora de vídeo também, fechou a produtora dele e comprou uma porcentagem da Med e agora é nosso sócio. Antes estavam muito virados para os eventos e cobertura de eventos, agora já estamos muito mais virados para publicidade e para tudo o que é vídeos de grandes produções. Também, não só, fazemos tudo, mas é um dos mercados que abrimos agora recentemente. E estou-me a esquecer de... Dos bilhetes. Dos bilhetes, da Tricket, lá está. A Tricket, que é a última incursão. Que nasce também, mais uma vez, de uma necessidade. Nós produzíamos eventos de uma maneira muito específica e diferente da maneira como o mercado produz ou trabalha. E sentíamos uma necessidade gigante de ter a bilhética organizada de uma maneira diferente. E sentíamos que não era só uma necessidade nossa, que era uma necessidade do mercado, mas que ninguém estava a fazer o catering a essa necessidade. Nem plataformas internacionais. Então, começámos por começar a desenvolver a nossa, de uma maneira muito, muito arcaica. Como é que funciona para as pessoas estudarem? Pá, basicamente, a Tricket mudou muito ao longo do tempo. A partir do momento em que se criou a Tricket, porque o Tiago e o Núñez e o Brigida, que são os nossos sócios, que tinham uma solução, uma parte de uma solução, se juntaram a nós. Nós chegámos lá e disseram, ok, vocês têm isto, nós temos esta necessidade, vamos juntar aqui as duas coisas e tentar ir para o mercado. O que é que a Tricket faz? A Tricket permite vender bilhetes através das maneiras normais que toda a gente vende, só que também te permite criar pontos de venda físicos com o clique de um botão, ou seja, consegues ter 300 FNACs em zonas onde não há FNACs. Ou consegues também transformar pessoas em pontos de venda, que eram, ou seja, utilizar as forças de embaixadores ou RPs, como quiserem chamar, e essas pessoas emitirem um bilhete para essas pessoas ser tão fáceis como preencher os dados, clicar ENTER e a outra pessoa recebe o bilhete. E isto foi uma solução que nós começámos a desenvolver, que seria apenas para bilhética, depois virou uma solução de cashless, depois virou uma solução de gestão de eventos a 360 graus, porque tu abres o evento, vendes os bilhetes, as pessoas quando chegam à porta o bilhete é convertido numa pulseira, e os barmans têm templates com o nosso software, está tudo integrado, e num dashboard consegues ver a faturação toda do teu evento de comida, de bebida, de bilhética, em real time, com as vendas todas. Antigamente, para teres uma equipa de RPs a vender bilhetes, tinhas que imprimir mil bilhetes, dar dez bilhetes a cada um, depois ligar a perguntar como é que iam as vendas, hoje em dia, com a Tricot, nós temos tudo em real time num dashboard. E depois, isto agora está disparado para... Qual é que é a próxima empresa, então? A próxima, são três, na verdade, que estamos a... Ah, que maravilha, temos aqui no mirado. Estamos a incubar agora, porque a gente também faz isto, isso é um bocado a maneira como nós trabalhamos aqui dentro, se nós vemos alguém que se excede na área dele, normalmente essa pessoa cá dentro tem o direito de nos vir apresentar uma ideia de negócio, e nós financiarmos até transformar num negócio sustentável, e aí sim passa de ser uma marca para ser um negócio. Neste momento temos três empresas em incubar cá dentro, a Sponsor, que é uma empresa só de patrocínios, para eventos, personalidades, tudo e mais, há uma coisa que careça de patrocínios. Temos a Drinking, que é uma empresa de bar, e isto nasce porque nós, mais uma vez, temos uma equipa de bar incrível na Revenge, e temos uma pessoa que se excela a todos os níveis em gestão de equipas e em performance, e ele era a polícia, e a gente diz, pá, não queres desistir da polícia e vir trabalhar a coisa. Maravilhoso! E então estamos agora também a incubar essa empresa, e está muito aliada também à Tricket, porque o sistema da Tricket de bares permite um serviço super rápido, e muito diferente do que se está a fazer no mercado, e então a Drinking está a nascer um bocado para acolomatar essa área também. E depois a UX, que é uma, assim, muito, muito, muito recente, que nasce de uma pessoa extremamente persistente, que eu gosto muito de pessoas persistentes, que não desistiu enquanto não foi almoçar comigo, e depois explicou-me uma necessidade de mercado que eu nunca tinha pensado por aí, mas andava a percorrer o caminho. O UX vai se chamar You, de Tu e Ex, elevado a X, que é uma brincadeira com o User Experience, e o elevado a X, o tagline é Elevate Yourself, e vai ser uma série de workshops e de cursos dedicados ao entrepreneurism e ao desenvolvimento pessoal, e como olhar para o empreendedorismo de uma maneira holística, e não só, tipo, ter um negócio é isto, tipo, coisa, não. É olhar muito mais em termos de team management, de como olhar para as finanças, porque também vamos trabalhar muito esse lado, de uma maneira em que se tem que olhar, agora que estamos na era em que estamos, e que as pessoas olham para as finanças de uma maneira completamente diferente, e em termos de tudo, poupança e investimento, e como olhar para uma empresa, isto vem muito das minhas dores, porque eu caí no mundo do empreendedorismo, de paraquedas completamente, tipo, de repente acordei e tinha seis empresas, e venho zero de background de finanças, de business management, de nada, e então tive que me ir educando ao longo dos tempos, e o facto de ter que fazer um fast learning, de aprender a ritmos vertiginosos, utilizando as novas correntes de estudo e de ensino, ou seja, todas as correntes agora que tu tens, se fores à net ver The Agile Project, The Power MBA, etc., são tudo modelos de ensino, que se baseiam na história, de que se estudares 15 minutos por dia, só ouvir, o teu cérebro absorve, desenvolve, e depois naturalmente se fores uma pessoa curiosa, que é como eu penso, e por isso é que também a ler, eu leio versões, lei não, ouço, versões reduzidas de livros, porque consegues tirar os pontos-chave, e de um livro, se tirares uma ou duas boas ideias, é fixe, mas se perderes uma semana... Mas não achas então que a educação, para ti, como é que tu olhes para a educação? Self learning, eu acho que se tu fores olhar para todos os grandes empresários do mundo, não digo todos, mas digo 80% deles... A escola, para ti ainda faz sentido? Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, a partir do momento em que tu estás a passar anos da tua vida, a estudar coisas que nunca na vida vais utilizar, e que podia ser desenvolvida, ou seja, a escola, eu acho que estudar é bom, atenção, acho que escola é bom, eu acho que o modelo atual, não estupidifica as crianças, não lhes ensina material, e daí o UX está a nascer, também para vir que ele matar um bocado isso, que é trazer novas, ferramentas e novas maneiras de pensar na vida. É para ficar isto claro, que eu acho que é ponto, e aqui esclarecer que tem a ver com a metodologia, se eu estou a perceber... Tem a ver com o conteúdo, tem a ver com o conteúdo e a maneira... Não tanto com a forma como... Tem a ver com o conteúdo e com a maneira como é passada. Não é dizer, não estudem, aliás, não é dizer o contrário. é estudem, mas se calhar descobram maneiras novas de estudar, porque não tem que ser obrigatoriamente... Tens 16 anos, tens uma ideia do caraça, já estás a fazer dinheiro, não percas mais tempo, vai estudar dentro daquilo que tu estás a ver, que vai ser o teu negócio, porque estás a investir tudo ali, e aquilo que está-te a dar dinheiro, vai estudar quem é que são os melhores, como é que eles fazem, e depois a partir daí, era isso que eu estava a dizer, que é o estudar em speed learning, na verdade, é dar entre os pontos-chaves daquilo que tu queres saber e depois tu próprio teres as conclusões. Isto é muito giro, mas não me serve de nada, isto é incrível, então vou aprofundar sobre isto. E o facto de teres essa capacidade de ir atrás daquilo simplesmente que tu achas que é o que te vai adicionar, e isto é... Estamos aqui mesmo a saltar bueda, mas é interessante porque isto está a ser catártico também, numa ótica em que eu estava em Madrid a viver, e eu sou muito pancadas, e há um amigo meu que me diz, pá, tu devias era estudar marketing e relações públicas, porque na altura estávamos muito metidos na parte dos eventos e nessa história, e estava a trabalhar o marketing de um evento que estava a ter algum sucesso, estava a começar o RebelBing, que tínhamos falado ainda há bocado, e ele ter-me dito aquilo, e eu sou muito de cliques, aquilo fez um clique, e fui procurar uma universidade em Madrid, e comecei a estudar na ESERP, marketing e relações públicas, e o engraçado é que eles são mega, mega práticos, ou seja, lá está, depende do sítio onde vais estudar. Claro. Claramente ali, quando eles disseram, nós somos 80% práticos e 20% teóricos, aquilo para mim fez todo o sentido, e então eu meti-me lá. E o facto de eles serem práticos, fez com que ao fim de um ano, de eu estar lá a estudar, e de aplicar diretamente tudo o que estava a ser ensinado à minha empresa, ao fim de um ano eu tive desistido do curso. Isto, se calhar, para os estabelecimentos de ensino, é bom, mas o facto de ter feito aquilo fez com que a minha empresa explodisse, e eu no primeiro semestre do segundo ano consegui três aulas em três meses e foi tipo, malta, obrigado, não vai dar, tenho uma empresa para gerir, mas passa muito por aqui. É tipo, não meter... E está à procura do conhecimento. Exato, e não meter o... O melhor conhecimento apanha-se a trabalhar e a fazer, não é? E acho que chegou ali uma altura onde eu disse ok, eu posso continuar a estudar ou posso continuar a viver o que estou a aprender dentro de uma empresa e tirar as minhas próprias conclusões e continuar a estudar em casa. Concordo que o ensino precisa de ser reestruturado. Nós continuamos a ensinar com as fábricas há não sei quantos anos. Método dispositivo, está tudo calado numa aula, não faz sentido. Não é colaborativo, não é challenging. E há muitas coisas que não faz sentido ser de memória, porque eu vou ao Google e o Google ajuda-me. Hoje em dia vivemos numa época em que não precisas de curar. Vais ao Google e está lá a resposta. O sistema não foi adaptado à nova realidade. Claro, para ir ensinar as pessoas a pensar, ensinar um conjunto de skills que não são ensinados. Aliás, a parte das finanças pessoais que é algo que nós trabalhamos e que defendemos que deve ser ensinado nas escolas... Soft skills, aprendes zero. E que não são ensinados, claramente. Então, e pegando aqui na parte financeira, mencionaste aqui a parte financeira, qual é a tua relação com o dinheiro? A minha relação com o dinheiro é... Chama-se Gonçalo Catarino, que é o meu CFO. Essa é a minha relação com o dinheiro. Deixo isso muito, muito nas mãos dele. Tomo muitas decisões. Mas isso na empresa. E a nível pessoal? A nível pessoal? A nível pessoal. A nível pessoal, sempre fui educado pelos meus pais a ser responsabilizado logo desde pequeno. Os meus pais sempre me deixaram errar. Aliás, falo disso nos últimos vídeos que meti no Instagram. E então, o facto de... É isso que queres fazer? Então, tu tomas a tua própria decisão. Fez de muito novo eu pensar, ok, se eu juntar este dinheirinho, mais à frente vou conseguir fazer aquilo. E isso fez com que eu fosse uma pessoa que poupa bastante. e investe em... Onde é que investe? Em empresas? Imobiliário. Imobiliário, ok. Imobiliário. Empresas. Invisto com o dinheiro da empresa. Ou seja, é quase fazer um reinvestment e pensar anualmente em que bolsa de dinheiro é que temos para investir e que bolsa de dinheiro é que temos para ficar com o Cashflow para trabalhar saudável e tranquilamente em todas as empresas. A nível pessoal, imobiliário? A nível pessoal é muito imobiliário, arte. Acho que é uma coisa que comecei a investir há pouco tempo, mas que acho que é super valuable. E ações, bitcoins, percebem que estamos à espera que suba. Mas fizemos algum dinheiro aí há um tempo em bitcoins, eu e uns sócios meus que investimos a nível pessoal. E agora estamos à espera que suba mais só para fazermos mais uns dinheirinhos. Então consideras-te um investidor conservador, moderado, dinâmico? Eu diria que... Para ter bitcoins, eu diria que conservador não és. Não, não sou conservador, sou das trendes do mercado. Exato. As trendes do mercado e os... Eu gosto de arriscar também, digamos assim, mas sou conservador. Sou conservador. Ainda que gosto de arriscar, sou conservador. Gosto de arriscar conservadoramente, digamos assim. E que objeto é que tu não venderias por dinheiro nenhum? Uou! Nada. Eu não sou zero materialista. Acho que não há nada que eu não vendesse por dinheiro nenhum. Epá, vamos começar aqui a fazer o negócio. Sou zero, 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 zero materialista. E que montante é que te faria deixar de trabalhar? Nenhum. Porquê? Porque não consigo. Está parado. É impossível estar parado. Isso é uma discussão que a gente tem sempre, que é pá, agora quando ficamos bilionários... Faltam muito frio? Para bilionário falta um bocado. Bilionário. E para mim, milionário? Milionário já passámos ali a barreira do milhão. Já passámos a barreira. Portanto, senhores e senhores, na presença do milionário. Já passámos aí há um tempo. Pá, não sou milionário porque não tenho um milhão parado na conta. Também acho que seria parvo, mas em termos do que as empresas valem e o que está parado... E o que temos... Sim. A nível pessoal, eu e o meu sócio fizemos essas contas há pouco tempo e passámos. Ok. E então, e o que é que te faz perder a cabeça em termos de dinheiro? Aquilo... Um Tesla truck? Não, isso já comprei, mas isso não acho que seja verdadeiro. É um... Não, não, não. É um mega investimento, pessoal. É um carro que desvaloriza muito pouco. Encomendou um Tesla truck. E agora vou buscar um Model 3 para a semana. Mas o Tesla truck é para daqui a dois anos, porque eles já vão sair daqui a dois anos. É o lado geek dele. Já, isso é, tipo... Então é o que te faz perder a cabeça. São os gadgets. Lá está. Neste caso, é o The Ultimate Gadget. Porquê? Porque o resto... Já, está-se bem. Telefones, computadores... À próxima entrevista, fazemos no teu Tesla truck. Fácil, fácil. Fácil. Eu diria que o Tesla é, tipo assim, o The Ultimate Boy Toy. E eu tive que ser. Porque acho que o Ellen... Olha, lá está. Uma boa companhia para investir em ações. Tesla. E aproveitem quando ele faz tweets que desvalorizam a companhia, porque isso quer dizer que esse aqui vai subir outra vez e as vossas ações vão valorizar. Portanto, quando virem a Tesla acontecer alguma coisa que as ações baixem, comprem-me, porque elas vão voltar a subir de certeza absoluta. Já está doido. E, portanto, os gadgets é algo onde... É. Tu gostas de gastar o teu dinheiro. É. Ok. E qual é que foi o melhor investimento que fizeste até hoje? É pá, foi... E o investimento é sentido lá, que pode ser... Não, vou-te dizer, um foi no imobiliário, que foi muita, muita fixe, porque... Não vou falar em valores, mas digamos que... Porquê? Ou ganho. Comprámos... Já, vou-te dar uma porcentagem de ganho. Comprámos e três dias depois vendemos por 200% o valor do imóvel. Uau. E há... Foi um... Pá, nunca mais vai acontecer possivelmente na vida, mas é um investimento que eu estou particularmente orgulhoso de ter acontecido. O pior investimento que eu já fiz na minha vida foram possivelmente os ténis da Balenciaga. Porque foram 700 euros só para estar a pisar e instagar e desvalorizar assim. Ao segundo. Mas pronto, foi um capricho, foi um capricho. Não volta a acontecer. Não volta a acontecer. E o que é que é para ti sucesso? Vou-te responder a isso com a mesma resposta que eu respondi há uns anos atrás, o que é que para mim era ser rico. Para mim, ser rico é passares o cartão de crédito e não olhares para a tua conta bancária há um ano. Portanto, na verdade, o que as falou dentro da conta até pode ser vai dar pouco, porque o gasto vai dar pouco dinheiro. Mas basicamente é isto. É poder saber, chega ao fim do mês, pagas a renda, pagas as contas, vais jantar com os teus amigos e pagas o jantar, vais ao cinema com a tua mulher e pagas as pipoca. E o dinheiro não é uma preocupação. Para mim, isso é sucesso. E tu neste momento és uma pessoa com sucesso? Neste momento sou uma pessoa com sucesso. Já há alguns anos que sou uma pessoa com sucesso, porque, graças a Deus, vou de férias, como, levo os meus amigos a jantar, faço o que quero e não tenho que me preocupar com se o cartão vai bater na trava ou não. E não é porque eu tenho uma vida muito opelente, zero, completamente o contrário disso. Atenção, zero. Eu sou uma pessoa de zero luxo, vivo numa casa com a minha mulher e mais duas pessoas, só para vocês estarem. Até agora vai casar e vamos mudar de casa. Se calhar, já vão aquelas outras coisas. Mas é isto, tipo, e agora vamos para um apartamentozinho e eventualmente vamos comprar uma casa e vamos procurar um terreno para fazer, mas não sou uma pessoa que vai ao Nobu gastar a 500 euros no jantar. Mas gostas de viajar. Adoro viajar. Mas viajo mochila às costas, para tu perceber. As viagens também são... As viagens são o meu maior guilty pleasure. Eu diria que isso é mesmo, mas não é viagens tipo para um hotel de 20 estrelas no Dubai, viver a vida e beber champanhe a comer caviar. É vou com a minha mulher de mochila às costas para a Ásia e curtir a vida 15 dias a andar no meio do mato. Isso é muito mais o meu drive do que propriamente viver férias opulentas e gastar dinheiro. Acho que tiras muito mais das pessoas que conheces e das situações que passas e da comida que comes, sobretudo. Comida, a gente viaja para comer. A gente viaja para comer. Porque, conta lá, então, às pessoas que não conhecem, tu tens uma alimentação diferente. Tenho, tenho. Chama-se estilo de vida ketogénica. Não gosto de dizer dieta, porque as pessoas já associam... Não, não, mas dieta é um regime alimentar. Exato, só que tu dizes dieta e as pessoas... Ah, dieta é para emagrecer. Não, é uma dieta como a dieta mediterrânea, ou a Standard American Diet. Não, porque não ia estar a desfrutar... Não, não é questão de ser difícil, era super fácil, mas não ia estar a desfrutar do que eu gosto, que é conhecer o país, a cultura, a comida, as pessoas... Porque a dieta ketogénica não comes alimentos postados? Hidratos, hidratos. Nada de hidratos. Nem arroz, nem massa, nem grão, nem açúcar, nem farinhas, nem... Nada disso. Só gordura e proteína. Ok, e portanto, nas viagens... Nas viagens ia perder a metade da comida de todos os países, não é? E então o copo... Então não és fundamentalista? Não, 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 não. Atenção, eu faço a dieta ketogénica porque acredito que me dá uma vantagem em relação ao resto do mundo, porque quem não faz, não sabe o que é. Quem faz, já... Há muita gente que faz e depois percebe o que é que eu estou a dizer. O facto de... O teu cérebro funciona mil vezes melhor a gordura, o teu corpo funciona mil vezes melhor a gordura, o teu corpo desinflama, porque a maior parte da inflamação do corpo vem dos hidratos de carbono. A dieta ketogénica também é um... um biohack. Ou seja, um... é caro o teu corpo para funcionar melhor. Existem várias coisas que podes fazer, os banhos de água fria, a meditação, os nootrópicos, que são drogas que tomas... que fazem com que o teu cérebro funcione melhor ou o teu corpo funcione num nível... Mas drogas legais. Atenção, não temos aqui... E... E a dieta ketogénica eu sinto que me dá uma vantagem em relação a... Eu antes da dieta geria mal e porcamente uma equipa, hoje em dia consigo estar em cima de sete empresas a falar com sete pessoas, com sete equipas, a tratar de tudo ao mesmo tempo, e... Chilo, ainda vou, ainda chego a casa, ainda vou fazer o jantar e viver a minha vida. Aproveitando, aproveitando esse gancho aqui, perguntava se tu tens algum hábito ou algum ritual que tenhas, que achas que é determinante para o teu sucesso, para o teu sucesso, e que te ajuda não só a gerir, a estar melhor, além dessa parte da alimentação... Eu acho que é por aí, é só mesmo a alimentação, pá, porque depois tudo o resto vem da alimentação de manhã com ovos e bacon todos os dias, e bebo um bulletproof coffee, que é café com manteiga e óleo MCT, portanto... Ou seja, os teus rituais passam por estar relacionados com a alimentação. Sim, porque sinto que isso realmente me traz uma vantagem e isto passa por aquilo que tu estavas a dizer, que é... Eu preciso estar a mil por cento quando estou no meu work environment e quando estou a fazer tudo o que tenho que fazer no meu dia a dia, e quando vou de férias vou relaxar, não preciso do meu cérebro a mil, não preciso do meu corpo a três mil, e então permito-me seguir a dieta, comer a comida que vocês comem todos os dias, sushi, pizza e essas coisas boas, e vamos de férias e curtimos a comida do país onde vamos, e assim que volto, volto a entrar logo no regime, entro em cetose, porque o corpo funciona mesmo de maneira diferente. Atenção, isto não é só tipo, pronto, vegan e tal, não tem a ver com uma mudança ou um shift, ou fazer isto por uma ideologia ou outra, tem a ver com que quando paras de dar hidratos ao teu corpo e começas só a dar gorduras, o teu corpo funciona de maneira diferente, o teu corpo produz corpos cetónicos, o fígado usa a gordura, transforma em corpos cetónicos, os corpos cetónicos são queimados e transformam-se em energia, enquanto que as pessoas normais usam a glicose para ter energia, portanto, o corpo funciona de maneira diferente e demora um tempo a fazer esse switch. Voltando aqui, pegando, vou fazer aqui um rewind, andar aqui um bocadinho para trás, tu há pouco falaste que inclusivamente estudaste em Madrid e tu viveste já noutros países. Vivi. Em que país é que já viveste? Sete anos em Madrid, um ano no Brasil, entre Rio e São Paulo, estamos ao Brasil antes, e há de saberes. e desde o momento em que eras o estudante ali da área informática até hoje, qual é que foi aqui o período de maior aprendizagem? Ou seja, desde o fundo desta jornada, acredito que tenhas tirado vários ensinamentos e vários aprendizados, mas se fizesse aqui um... aqui só um percurso rápido explicar às pessoas, portanto, tu quando eras estudante tinhas ali de informática, tinhas mais ou menos que idade? 17, 18. 17, 18. E, portanto, até hoje, o que é que aconteceu? O salto, porque nós saltámos aqui, começámos a entrar... Não, mas lá está, isto é quando eu... agora me dedicar-me a public speaking também. E eu começo logo por dizer que não vou conseguir contar nem um décimo da minha vida porque dava mesmo um filme indiano em 17 capítulos. Vocês não estão a perceber o que é que... A minha vida é surreal. Então, pega-nos pontos... Eu fui ator no meio disto tudo, só para que estás a perceber. Aqui, pronto, exato. De informática a ator, de ator a ir para a Espanha para continuar a ser ator e de ser ator a ir trabalhar à noite a dar flyers na rua, de ir a dar flyers a ser dono de duas discotecas em Madrid, seis meses, de conhecer um evento em Londres e convencer-lhes a deixar-me trazer o evento para a Espanha e começar a entrar então no mundo dos eventos, de fazer esses eventos acontecerem e dispararem e levar-me para o mundo das empresas porque nunca na vida tinha tido uma empresa nem fazia mínima ideia do que é que era, nem sabia de nada. A ter essa empresa a ter que... a não percebermos nada, nada, nada de finanças, nada. E fazer com que aconteça um... misfortune e essa empresa falir de ter milhares, centenas de milhares de euros. E o que é que aprendeste com essa falência? Aprendi que isso era, lá está, que não podia andar a gerir empresas à pedreiro e porque era honesto também, era mesmo isto. Três putos que começaram a fazer dinheiro e que é tipo, ui, há guita, então bora, ui, vai, contratos, escritórios e pessoas a trabalhar para nós e ordenados e custos fixos mensais gigantes sem terem a mínima ideia, contabilidade zero organizada, nada, e de repente acontece, vou contar essa história, estamos aqui mais cinco dias, mas acontece um problema, para de entrar uma FII que a gente tinha e de repente a conta que nós estávamos mesmo à grande, ia sermos bem da dinheiro, estamos bem da ricos, a conta de repente mensalmente começa a descer e ninguém percebe porquê, porque ninguém fazia ideia de que dinheiro é que tínhamos de gastos fixos, do que é que estava a acontecer nas nossas vidas e de repente começa tudo a ir atrás de faturas e tentar perceber e percebemos que tínhamos custos fixos gigantes e começámos a mudar de escritório e tirar e tirar aquilo. Mas isso foi importante para hoje? Foi mega, 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 mega importante, mega importante, porque depois isto foi em Madrid e depois quando venho para Portugal os sócios que eu tinha cá tinham um mindset completamente diferente e com esta história que aconteceu lá começámos a percaver-nos cá e a rodear-nos de pessoas porque eu acredito que o segredo para ter sucesso é mesmo rodear-te. Não é ter que saber tudo porque o ter que saber tudo implicava que ias estudar para o resto do vídeo e nunca ias fazer nada. Eu acho que é rodear-se das pessoas que sabem fazer. Eu não vou aprender a fazer vídeo porque tenho ali sócios e pessoas a trabalhar ali na empresa da Medestudis que sabem e são incríveis a fazer. Então eu vou-me rodear dessas pessoas para fazer isto acontecer. não vou ter que saber tudo sobre finance porque tenho ali o Gonçalo que todos os dias me dá mais um bocadinho de conhecimento e todos os dias há seis anos atrás eu não sabia o que é que era a Vita e no outro dia estava a ter uma conversa a achar que toda a gente sabia e repetia a palavra e repetia a palavra e no fim da reunião vieram todos o que é a Vita que tu redesceste 300 vezes. Ou seja, isto são coisas que para a minha vida não me adicionam de nada mas que eu vou apanhando este conhecimento e que na verdade agora hoje em dia sim porque falo com o Gonçalo e tenho uma linguagem que ele consegue perceber mas isto foi ele que me foi passando. Achas que ter as pessoas certas ao teu lado acelera-te? Acelera completamente. Aliás, as pessoas quanto menos sócios melhor eu acho que tenho para aí 40 e tal sócios em todas as empresas que tenho. Eu acredito quanto mais pessoas e se te rodeares das pessoas certas eu acho que também tenho umas antenas boas para... Acho que boa energia atrai boa energia e todos os sócios que eu tenho adoro e são meus grandes amigos e as reuniões são todas incríveis e cada vez saem mais ideias e mais coisas boas e acho que rodeares-te das pessoas certas que te façam avançar no caminho e que tenham o mesmo mindset que tu que isso é a coisa mais importante e que tenham a mesma vontade que tu e que tenham o mesmo drive que tu e que cada um sabe da sua área e que toda a gente ajuda essas áreas a irem melhor para a frente eu graças a Deus hoje em dia tipo porquê que meteram esta foto deste evento ah então isso foi esse evento que aconteceu esse, esse e este ah boa ainda bem porque tem pessoas que estão dedicadas a fazer isso e que fazem e que vendem os eventos e que falam que a produção e que esse evento e isso é um bocado o mindset de se as coisas estiverem bem oleadas e se cada um souber a sua parte e se cada um confiar nos outros dentro de uma empresa ou dentro de uma estrutura societária as coisas vão é uma pessoa que delega aprendia não era uma pessoa que delegava há três anos atrás era um control freak de tudo em cima de mim tudo em cima de mim justamente nervoso e lá está mas isto é a vida vai te ensinando e o ensinamento retiraste daí foi então rodear-te das pessoas para poderes delegá-las exatamente e quando olhas então para este percurso estavas a falar da questão das pessoas que te rodeaste tiveste mentores ao longo deste caminho e tens mentores tive mentores tenho mentores acho que é muito muito importante acho que passa isto não é nada novo mentores não é de hoje em dia mas acho que hoje em dia cada vez mais se usa a palavra mentoring e se tira partido cada vez mais disso que é se há pessoas que já viveram e já passaram por esses erros mais do que tu porque é que tu vais cometer esses mesmos erros se podes fazer esse tipo de speed learning e aprender com essa pessoa que te diz se fores por aqui por aqui por aqui não vais cometer esses erros mas para aprenderes tens sempre que fazer não porque se ele já fez eu ou seja tenho que fazer bem feito não tenho é que cometer os erros que iria cometer se não tivesse falado com esta pessoa portanto eu acho que o mentoring é sempre sempre uma coisa que é mega importante e hoje em dia eu tenho grandes mentores e pessoas que eu gosto mesmo muito muito destaca aqui o Terry que tu conheces que é alguém com quem eu adoro falar e retirar conhecimento e ouvi-lo é uma maravilha e agora comecei um processo também de mentoring com uma pessoa que não posso falar porque tem outras funções assim muito grandes e que não vale a pena estarmos aí mas eu tento ao máximo mesmo que não seja mentoring puro e duro de todas as semanas vamos fazer ou todos os meses vamos fazer um follow up e vou-te dar exercícios etc ou tento sempre pelo menos falar muito com pessoas que sabem muito mais do que eu que já viveram muito mais do que eu ou até mesmo pessoas que viveram menos do que eu mas tem know-how sobre uma área específica que eu não tenho e que falando com essas pessoas eu vou estar a absorver esse conhecimento e quando tiver que pensar naquele problema já vou pensar de maneira diferente porque tenho o conhecimento das pessoas que disseram olha atenção eu fiz isto e não corro muito bem e quando fiz isto corro muito bem portanto podem ser áreas diferentes podem ser situações diferentes e até pode estar errado dentro da minha área mas já me vai deixar a pensar melhor sobre aquele assunto e vai-me fazer pelo menos tomar uma decisão muito mais pensada do que bem segundo as métricas que temos isto deve ser assim então mas as segundas métricas que temos deve ser assim mas com o know-how daquela pessoa que eu já apanhei se calhar não é bem assim ou sim realmente é mesmo isto porque e então isso faz-te crescer muito mais acho que é estudar estudar por ti próprio fazer mentoring tentar falar ao máximo ter este tipo de coisas que a gente está a fazer aqui acho que é muito importante e a falha como é que tu olhas para a falha para o erro porque em Portugal há uma conotação muito negativa com a falha com o errar e o que nós nos apercebemos e estarmos também a fazer estas entrevistas é mostrar pessoas que possivelmente falharam muito a diferença e no outro dia com o entrevistado ele falava sobre isso a diferença entre quem tem sucesso e quem não tem é que a pessoa que teve sucesso falhou mas tentou mais um bocadinho e aqui muitas vezes as pessoas inclusivamente não arriscam com medo o pânico em um ponto de pessoas têm pânico de falhar como é que tu olhas para o erro para a falha e que conselhos é que podes deixar o erro é a melhor coisa do negócio na minha opinião acho que toda a gente devia amar errar porque errar se tu abraças se tu lhe das é tipo é um monstro que se tu dás um abracinho carinhoso passa a ser um monstro fofinho do Monsters and Company e acho que vences falhas tiras sempre conhecimento das duas coisas agora depende da maneira como utilizas esse conhecimento para melhorar ou não tu do vencer podes vencer olha mais uma vitória e bora lá para a próxima ou podes usar o é sou o maior para você que venci e tal o errar tem a mesma coisa que é errei que merda nunca mais vou fazer isto ou errei não é assim agora vou fazer assim Mohammed Ali disse knock me down seven times I'll get up eight times eu acho que passa um bocado por aí por essa esse mindset de errar epá a não ser que tenhas erros e de repente causas o holocausto e mataste metade do mundo e aí sim se calhar devias fazer alguma coisa em relação a isso o errar normalmente é falhar um bocadinho não é não é um falhar deste tipo pronto agora acabou perdido o dinheiro mas podes sempre virar aprendizagem afinas é uma coisa que eu estou sempre a dizer AFA que é arriscar falhar afinar e dás o ciclo outra vez e vais arriscar e esse pequeno afinar vai fazer com que tu cheges ao teu destino afinando a rota a consistência na minha opinião é o segredo do negócio mas a consistência nem sempre vai ser uma consistência de vitórias há de chegar a esse ponto mas até chegar lá a consistência é falhei ih, a grande merda posso dizer merda? posso? a grande merda olha, a grande merda mas um bocadinho melhor olha, até não está mal epá, isto está muito bom está muito bom está muito bom isto é a ciência da consistência e do chegar lá ninguém chega lá às vezes sim, com sorte a isca chegas lá à primeira incrível bora, bora fazer a próxima coisa mas muitas vezes é esta história do é um aperfeiçoamento o Ronaldo quando faz aquele remato falhou molhentos até até agora saber meter lá exatamente no cantinho mas para ele chegar lá teve de dar mil pontapés nem sequer estava lá próximo eu li isto num livro agora adorava fazer aqui o plug de quem é que escreveu isto não me vou lembrar que é na rota para a lua que foi programada por computador e foi toda setada para ir da terra até à lua 97% da rota foi corrigida só 3% do caminho que eles tinham programado é que realmente correu como eles tinham programado 97% foi correção de rota mas eles chegaram lá e achas que um empreendedor tem que ter essa capacidade para e a resiliência para se manter de pé para ir a gestão acho que se nem tens não és empreendedor sou alguém que quer fazer uma coisa características é que deve ter na tua opinião tu que fizeste esta esta jornada e és um empreendedor quais é que são as características que estivesse de destacar que um empreendedor tem que ter consistência é uma só consistência consistência ou seja nós tivemos o Rebel Wing que foi um sucesso do Caraças deu-nos mega notoriedade no mercado fez-lhes ganhar rios dinheiro e de repente a ASAI achou que nós geríamos um círculo de jogo ilícito foram até ao Porto com 60 carros da polícia cães polícia à paisana e fecharam-me uma festa com 1.500 pessoas lá dentro e prenderam-me em palco e no outro dia a seguir fomos notícia no país inteiro os parceiros todos que tínhamos viram-nos tudo aquilo aconteceu e o pensamento lógico seria estes gajos nunca mais trabalho no Portugal nós no dia a seguir reunimos fizemos um comunicado matámos o Rebel Wing porque íamos estar em processo judicial e começámos a pensar o que é que vamos fazer a seguir temos o mercado nunca pensaram em existir? não nunca nunca aliás estou-te a dizer foi literalmente no dia a seguir fizemos o comunicado no dia a seguir começámos a pensar temos público está toda a gente com a gente os nossos eventos são incríveis como é que a gente vai tirar partido disto? então fizemos um funeral do Rebel Wing na criação de um novo produto e criámos um novo produto que foi o Ardon que foi um décimo do sucesso do Rebel Wing e a seguir e a seguir ao Ardon criámos o Battle Royale que já foi bastante bem sucedido fizemos um evento para quatro mil pessoas na na doca ali onde é o Volvo Ocean Race onde fizemos um pianel e estávamos tipo isto vai ser incrível vamos fazer dinheiro como ao caraças e de repente aquilo começa a derrapar a derrapar a derrapar e fechámos o pianel com 51 mil euros de gastos e na noite faturámos 53 mil euros então fizemos dois mil euros onde mais uma vez podia mas é esta coisa este drive de o arriscar de o fazer o que é que aconteceu? podíamos ter desistido na altura começámos a ver que os preços estavam a derrapar fechar fornecedores perder só um bocadinho dinheiro mas não arriscar porque podia correr muito muito mal e de repente no outro dia no mundo dos eventos não se falava de outra coisa havia um feedback gigante ninguém tinha feito o que a gente tinha feito até à altura as marcas começaram a reparar mais em nós e aquele evento que nós íamos perdendo mas não perdemos ainda ganhámos dois mil euros no dia a seguir fomos contratados por uma marca compraram-nos o evento e depois a partir daí começámos a vender e esse evento que à partir de que iria ser um grande failure começou-nos a gerar uma porrada de dinheiro e a levar-nos mais para a frente e a partir desse evento fomos para outro evento e desse evento fomos para outro evento e desse evento fomos para outro evento e entretanto ficámos com a produção das festas da M80 porque a Mídia Capital viu que nós produzimos eventos bem começámos a produzir os eventos da M80 e começaram a vir outros eventos para o portfólio até que um dia surgiu a ideia da Revenge e disparou e possivelmente neste caminho em que tens uma altura em que te fecham em que és preso em que és preso em que de repente poderias eventualmente desistir Ah, entretanto sim em janeiro do ano passado o processo terminou foi arquivado porque não tinham absolutamente nada para nos condenar e então 3 anos E se tiveres arrumado ali tinhas perdido este sucesso nestes 3 anos mas tu sentiste que em momentos em que foste abaixo que as pessoas se afastam e quando estás em alta que sentes que há um interesse maior ou o facto de escolheres bem as pessoas E eu acho que é por aí acho que toda a gente veio tipo ok, o que é que precisas como é que vamos fazer isto agora acho que ninguém não senti mesmo tipo epá, estes gajos agora senti que tivemos que dar a explicação a parceiros e a marcas e a muitas pessoas que estavam com a gente mas assim que foi dada a explicação foi tipo estamos com vocês e ainda bem que ficaram porque acabaram por perceber que aquilo foi crime aquilo foi mesmo fomos processados por crime de crime para contra a ordenação muito grave muito grave para grave de grave para nada de nada para nada e arquivou por exemplo o processo ainda tenho o meu iPad se me devolverem hoje em dia já não serve nada mas se alguém estiver a ver como é o Elis que me devia dar isto olha e quando mais recentemente começaste a postar mais nas redes sociais e vamos deixar aqui mas podes dizer qual é que é o teu Instagram rebel Paulo porque é um miúdo rebelde não é? e quando começaste mais recentemente a fazer uns vídeos no Instagram Gary V Style o que é que te levou a fazeres estes vídeos e porque é que agora começaste a partilhar que eu recomendo que vejam começaste a partilhar estes pensamentos algumas coisas que são pensamentos algum que tu tens do dia outros que são um bocadinho certos das reuniões da equipa que tu tens já agora quantas pessoas é que trabalham nas vossas empresas? 70 e tal 34 na New Collective e depois agora aumentámos agora devemos ser quase 100 por causa da BrainStory que agora vieram mais uma parada de malta para aqui mas o que é que te levou então a fazer estes estes vídeos? então para já é uma maneira de exponenciar o mentoring o que eu estava a falar porque eu acabo os vídeos todos a dizer eu estou a fazer estes vídeos para que vocês aprendam com os erros que nós cometemos e não os tenham a cometer ou seja acho que é uma exponenciação do mentoring sem como é que eu faço como é que eu dou mentoring a quem precisa mas faço isso de uma maneira em que consiga dar esses mentoring a uma porrada de pessoas e eu de vez em quando vou partilhando porque eu já venho a fazer este processo há algum tempo em termos de falar dar palestras publicos e é engraçado porque tenho pessoas a virem falar comigo de terem ouvido alguma coisa que eu disse há uma porrada de tempo atrás e de dizerem pá naquela altura estava prestes a desistir e depois de ver aquilo realmente fez-me sentido e hoje em dia estou muito a bem porque estou vindo naquele dia e é isto aqui chegou-me à altura da minha vida e tu perguntaste o que é que é ter sucesso chegou-me à altura da minha vida que como eu já não tenho que preocupar com passar o cartão de crédito eu agora tenho que me preocupar em deixar algo maior aqui do que só e acho que isso passa por inspirar e ajudar os outros atenção eu respondo a todas as mensagens do Instagram tento responder demora um bocado às vezes porque tenho a caixa cheia porque cada vez que meto um vídeo aquilo é hardcore mas passa muito por aí tenho muitas reuniões com a malta nova que está a começar e tento ajudá-los tenho Sentes que és um influenciador para eles? Sinto que posso ser uma boa influência influenciador é uma palavra bocada mas acho que as empresas cada vez mais têm que começar a perceber que o personal branding e dar uma cara a uma empresa e isso é por causa de vários livros que eu li e que acho que realmente é muito importante e é por isso que estamos a fazer este trabalho eu e os meus sócios de dar uma cara ao grupo das empresas e de humanizar e de perceberem que uma pessoa normal com um background normal tal e qual a todas as outras pessoas está atrás desta empresa que está a ter algum sucesso agora e acho que daí o percurso que eu tenho feito no Instagram de criar cada vez mais awareness e agora criar estes conteúdos tem um bocado a ver também com o personal branding e com essa vertente de como é que eu posso dar aquilo que acontece aqui porque o que eu faço no meu Instagram são conversas que eu tenho com os colaboradores que estão aqui dentro e que tento também passar-lhes essas ferramentas de como pensar melhor e de como trabalhar melhor para que isto seja tudo melhor para toda a gente E como é que me digas com a crítica? Muito mal há uns anos atrás muito bem agora O que é que mudou? Mudou o abraçar o monstro fofinho mudou que a crítica é mais uma vez o assumires que arraste ou muitas vezes só ouvir e perceber não, esta pessoa não tem razão e eu estou bem mas é importante teres essas críticas também para chegares a essas próprias conclusões estupro porque haters vão sempre a ver e as pessoas vão-te sempre criticar e muitas vezes pelas mais diversas razões na internet até os trolls é uma coisa impressionante mas hoje em dia a crítica aqui dentro é abraçada constantemente como algo construtivo seja ela positiva ou negativa ou seja ela verdadeira ou falsa é algo que deve ser absorvido analisado e depois é bom a usa se não é bom a lixo e seguimos a nossa vida e qual é que é a tua ambição onde é que tu queres chegar o que é que te falta fazer três perguntas onde é que o Paulo quer ir não quero ir lá nenhum estou bem aqui quero 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 mas és uma pessoa considera-te uma pessoa ambiciosa sim sou uma pessoa mega ambiciosa porque lá está aquela história do que dinheiro é que faria parar nenhum isso é passa tu queres é fazer mais eu quero fazer mais adicionar mais valor e cada vez que adiciono valor que isso contribua alguma coisa para a sociedade o que é que é esse mais até onde é que queres chegar é que a tua ambiental cança na verdade é isso é porque todos os dias a minha vida é uma incógnita todos os dias eu abro e fecho 150 empresas como dizem os meus sócios é tipo a gente devia fazer isto porque isto era o benefício de fazer e tal portanto és uma pessoa organizada ou és aquele criativo que precisa do seu precisa do estímulo não eu sou aquele gajo que chega à equipa de produção e malta tive uma ideia vamos fazer isto e toda a gente entra em pânico porque normalmente quando eu digo as coisas se eu tenho uma ideia normalmente tentamos meter em prática e depois é o caos porque já estão mil coisas a acontecer então eu tenho que ter ali as pessoas os meus middle management para meter um travãozinho e olha vamos só guardar isto para daqui a dois meses quando tivermos menos baixo de água e depois vamos tentar fazer porque essa criatividade pode ser um motor mas se não for travada pode ser perigoso anárquica quase e então cada vez mais tenho um bloquinho de notas onde vou apontando as ideias para cada empresa e depois vou apresentando-me nas board meetings e dizendo ok o que é que querem fazer agora diz tudo que eu tive esta ideia então vamos para aqui ou vamos para ali e sim isso passou também por me começar a organizar mais quando comecei a ter uma assistente obrigado Inês que me organiza a minha vida e que me deixa aqui um bocadinho também de espaço para pensar e o pensar também faz com que essa criatividade consiga estar organizada e segmentada e pensada num plano long term e também estas correntes todas e este estudo todo novo que me deu fez-me começar a pensar nas empresas a 5 e 10 anos e não a amanhã ou a depois da manhã e então ao começares a trabalhar isto desta maneira o pensar no micro se estiveres a estudar o macro e a sonhar o macro depois o implementar no micro é muito mais fácil e muito mais estruturado do que se estiveres todos os dias a pensar como é que eu apago o fogo da manhã como é que eu apago o fogo da manhã e então acho que esta para responder à tua pergunta que divaguei mais uma vez a minha ambição é continuar a crescer sustentadamente e sobretudo é isto porque nós no grupo de empresas eu nunca pedi agora sim na triga fomos a uma roda de investimento porque é um negócio completamente diferente sempre nunca pedi um euro emprestado e agora também não estou a pedir atenção vendi foi uma porcentagem da empresa mas mesmo assim as outras empresas todas foram sempre com capital próprio foram sempre sem dívida sustentada não devemos um cêntimo a ninguém ganhamos todos os anos os prémios de excelência de finanças porque o Gonçalo vai para aqui organizou isto e os pms esses prémiozinhos todos ele faz questão de que isso seja uma coisa que nós que nós tínhamos cá dentro e nos orgulhamos disso e agora a trícate foi a primeira empresa que nós fomos buscar investimento externo mas é isso é investimento não é emprestimo não devemos dinheiro a ninguém é investimento para crescer porque é um negócio que realmente precisa de dinheiro para escalar rapidamente ao mercado porque estamos no mundo das tecnologias e tudo precisa de... E se tivestes de deixar um conselho a quem está a querer começar a empreender seja em que área for que conselhos é que tu deixavas? Tantos mas espera deixa-me aqui simpetizar disto rodeiam-se é um bocado tudo o que isso vai resumir aqui a nossa conversa que é rodeiam-se de pessoas certas afastem as pessoas negativas da vossa vida e muitas vezes vão passar por ser familiares e vão passar por ser pessoas que vos vai custar muito mas que se virem essas pessoas uma vez três em seis meses beijinhos e falar da família e estar-se bem rodeiam-se das pessoas certas com a mesma energia com o mesmo drive que vocês aquela história de tu és o produto das cinco pessoas que te rodeias é a mesma verdade vocês precisam de pessoas que tenham o mesmo drive e a mesma vontade de comer o mundo e a mesma fome de ir atrás de vocês consistência uma e outra e outra e outra e outra e as que forem precisas só a resumir por causa da consistência do outro tempo que é uma frase de um agora eu hei de pôr depois quem é que disse esta frase mas que diz consistency compounds e o compounds aqui é do efeito de capitalização compound interest e a consistência capitaliza então depois procura lá esta consistência é a chave e é verdade com estas duas coisas juntas as pessoas certas e a consistência e pela consistência temos que meter lá pelo meio não ter medo de errar porque a consistência implica errar e errar muito e errar bem isto é outra frase do Beckett achou errar muito errar bem errar maior acho que é qualquer coisa assim mas depois vamos meter aqui a frase e com estas três coisas o sucesso é garantido garantido e para terminarmos eu ia-te perguntar se tivesses que recomendar alguém que devéssemos conhecer que devéssemos entrevistar quem é que seriam? um ou dois deixa-me aqui pessoas em que tu olha o Bob acho que era o Bob Williams é um senhor muito interessante basta ter que fazer em inglês mas está a história é uma pessoa que eu conheci no meu acho que é um vídeo que vou meter amanhã por acaso conheci no meu BNI e ele agora teve de sair do BNI porque foi trabalhar para a Teleperformance explica o que é o BNI o BNI é o Business Network International ou seja é um grupo de empresários em empresas não concorrentes que se juntam uma vez por semana para trocar contactos e ajudarem-se uns aos outros sem qualquer troca monetária o motto o lema do BNI é Giver's Gain a ideia é mesmo só uma rede de apoio aquela história rodeiam-se de cinco pessoas rodeiam-se de pessoas que tenham o mesmo mindset que vocês e que queiram evoluir e que queiram crescer se não tens essas pessoas à tua volta procura grupos tipo este não tem que ser o BNI mas pode ser qualquer grupo de empresários da tua área se é isso que queres ser se queres ser ator obviamente se calhar não é bem a coisa mas se queres ser ator vai para um grupo de teatro ou vai para um vai a procura de pessoas com o mesmo mindset que tu e que tenham o mesmo drive dentro da mesma área que tu o BNI neste caso para empresários é uma ótima ferramenta porque ganhas 10 ou 20 ou 30 pessoas com o mesmo mindset que tu que se reúnem todas as semanas que te podes apoiar neles para tomar decisões e para sobretudo utilizar a rede de contactos e partilhar a tua rede de contactos com essas pessoas e foi lá que conheci pessoas super interessantes como o Bob Bob Williams que é especialista em processos e em team management e em pessoas e agora foi trabalhar para a teleperformance e por isso teve que sair ali um bocadinho do BNI porque já não consegui ir lá às quartas de manhã que nós temos assim um horário mais tranquilo em relação aos outros pianais e acho que é uma pessoa muito interessante para tu entrevistares para te dar aqui mais certas coisas diferentes a sugestão agradecer-te a este momento mas antes tenho aqui um presente para ti olá tenho aqui um presente para ti ué pá então o que é isto? o que é isto? o que é isto? o que é isto? então isto é uma capa do Diário Notícias que como caso não saibas é o jornal mais antigo de Portugal e vê ali a data 16 de Abril de 1942 portanto esta é a capa do jornal do dia em que nasceu este senhor Paulo Silva sim senhor portanto brutal deixámos aqui um presente temos aqui é o que eu digo uma vez jornalista jornalista a vida toda e eu já trabalhei em Diário Notícias e há poucos jornalistas onde nós conseguimos ir buscar a capa do dia agradecer mais uma vez ao Paulo por esta conversa e quanto a nós vemos-nos no próximo vídeo com o próximo entrevistado Obrigado